O que é amor? Você vai fazer? Fazer um pão. Um pão? Um pão. Pão bom. Hoje, olha aqui gente, onde eu amasso o pão. Aqui. Pega um tchucu, tchucu, tchucu. Tchoc, tchoc, tchoc. Porque minha mesa é furadinha. Né amor? Né amor? Vamos maçar um pão, daqui a pouco vai sair pão aí, viu gente? Pãozinho fresquinho. Aproveitar que a dor de dente já passou, vai trabalhar um pouco. É né? Passou um pouco, vida? Passou, amor. Aproveitar para fazer o pãozinho, né? Ah, porque não está fácil não essa dor de dente, né vida? Vixe, hein? É pessoal, em breve a gente vai ter que levar minha esposa lá para a cidade, porque ela está sofrendo demais com dor de dente aí. Estou sorrindo agora, né amor? Hoje passou a noite em claro aí, foi terrível, foi triste. Quero até agradecer a dona Marli aí que entrou em contato com a gente no WhatsApp, né? Mandou aí umas dicas, uns remédios muito bons para a gente fazerem. Os remédios caseiros que vai ajudar a gente, né? Vai. Pessoal, mas esse vídeo de hoje a gente vai estar plantando no feijão, né amor? Vamos plantar feijão, é? Eu e as crianças. Vamos aproveitar, hoje a minha filha está sem aula ali, não vê as aulas dela. Olha aqui pessoal, a impressora aqui. O pessoal está perguntando, gente. Amor, fala aí para o pessoal sobre as aulas das crianças. O pessoal está perguntando em todos os vídeos nossos. É pessoal, a gente ia fazer um vídeo explicando, eu ia fazer lá no Instagram, avisando o pessoal. No Instagram, o pessoal vai continuar perguntando no pessoal, né? É, mas o pessoal que acompanha a gente lá vai... Sobre as aulas deles, as pessoas acham que as crianças estão sem aula, né? É, não é. É que é assim pessoal, as aulas das crianças estão iguais a dois anos atrás, as crianças, todas as crianças, acho que do mundo inteiro, né amor? Estão estudando via internet e as atividades impressas. E os meus filhos não é diferente, eles também estudam impressas. O Hélito, o professor envia as atividades em PDF. Só para o fulgular aqui, é que está muito de fumaça aqui. E a gente imprime. A impressora está aqui, inclusive, gente, ó. A impressora está aqui, a gente imprime as lições aqui e... Envia para o professor. E do Hélito, né? O Hélito, eles enviam em PDF, a gente imprime aqui, eles tudo, e depois a gente estandeia ou tira foto. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. Não, não precisa. Precisa? Não. Aí, tira a foto e envia para o professor. Da Agatha, ela voltou para a videoaula aqui. A gente achou que não ia funcionar videoaula com a internet aqui, por causa da... Tinha acabado a franquia, acaba a franquia muito rápido. E aí, a gente achou que não ia funcionar. Porém, voltou. A internet voltou não, né? A gente fez o teste e funcionou. Mesmo depois que acabou a franquia, ela funcionou para a videoaula, né? Então, a minha filha está estudando videoaula. Minha filha está ali. Ela só não está estudando agora, porque... Hoje, o que aconteceu, filha? Não veio o link até agora. Os professores deram uma falha lá no sistema, alguma coisa lá. Os professores não enviaram o link e ela não está estudando. Estamos de tardezinha agora, né? Fala aí, amor, o que você ia falar? E a Agatha está estudando desde o ano passado, gente. Em casa, online, como todas as crianças. Daí, um ano estudando o MET, né, amor? É. Aí, como veio para cá, nós viemos para cá, a gente mudou para a impresso. Mas, graças a Deus, está pegando o MET. Novamente. E é assim. As pessoas ficam horrorizadas, gente. Jamais. E depois que voltar as aulas, pessoal, depois que voltar as aulas, aí, as crianças, eles vão estudar na escola, lá na vila, lá embaixo. Como a gente vai fazer, pessoal? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois que voltar as aulas, no ano que vem, provavelmente, que esse ano, eles vão continuar nas aulas online até o final do ano. No ano que vem, minhas esposas e as crianças vão ficar lá na vila, lá embaixo, lá na próximo da escola, bem do ladinho da escola, quase. Então, a gente já falou sobre isso quando a gente veio para o sítio. Inclusive, a gente dormiu lá na casinha, que é da minha mãe, lá, casinha lá da vila. E para depois vir para o sítio. Acho que no dia a gente falou, né, sobre isso, né? O dia que a gente veio, né? Não lembro. Se eu não tiver nada, não, então eu pensei, isso é na minha cabeça. Não, a gente sempre está falando que as crianças estão via impressa, estão estudando. Eles estão estudando. Questão de... Porque nós assinamos o termo deles estudar em casa, daí tinha o ensino híbrido e o ensino remoto, que era para a criança uma semana ir e uma semana ficar, né? E outra coisa, pessoal, é muita gente falando que as crianças estão sendo privadas, de coleguinhas, de brincar com coleguinhas, com os amiguinhos. Gente, as nossas crianças lá na cidade, eles já ficavam só dentro do apartamento por causa da pandemia, né, gente? Inclusive, é por isso que a gente veio aqui para o sítio. Olha aqui, as crianças desabiam. É por isso que a gente veio aqui para o sítio. Gente, ó, meu filho está ali com a maquininha de plantar feijão na mão, ó, e eles estão ansiosos aqui para ir plantar feijão comigo lá. E aqui, gente, eles têm muita mais liberdade que lá na cidade. Fala aí, filha. Alguma coisa que você... É melhor aqui ou melhor lá? É melhor aqui, porque aqui a gente pode correr, pode gritar bastante. Brincar, divertir. Daí no apartamento, no apartamento lá é... É, por causa do coronavírus não tem como. Não tinha nada. Não tem como mesmo se aproximar um do outro por causa da covid mesmo. Então, aqui é melhor. Por isso que a gente preferiu vir com eles para o sítio. E também, gente, só fica só trocando o trânsito de casa, que a gente tem mais liberdade. Tem, todos os passos do mundo aqui, né, para vocês, né, brincar, correr, se divertir. Só que eles nem saem tanto, né, que também nem exploram muito. Eles não são muito de sair, explorar e brincar, correr assim. Eles ficam aqui no terreiro, né, amor? Eles ficam mais por perto só mesmo, né? A Clarice que explora deles. A Clarice que não para, né? A Clarice está ali, já que não sai faz hora, ó. Já está puxando aqui pela mão. Gente, a gente vai colocar ali o feijão. Amor, quer falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Fazer o pão agora, hein? Fazer o pão. Esse vídeo, ó, pessoal, não, eu não peço a receita do pão, tá? Que minha esposa não quer matar a receita de nada. Não, é, gente, eu não lembro da receita. Eu faço no chutômetro mesmo. Não tem, não adianta pedir receita. Eu peço a receita, gente. Ontem, foi ontem, né, que eu fiz bolacha, né? É. Eu ia postar lá, falei assim, nem lembro que eu coloquei aqui. Então, pessoal, agora, então, beleza. Posso ir lá plantar o feijão agora com as crianças? Pode, velho. Dá tchau aí pro pessoal, então. Tchau, galera. Filho, faz o pãozinho aqui. Daqui a pouco a gente volta aí pra comer esse pãozinho. Filho, vamos lá plantar o feijão, então. Como que você acha que é plantar o feijão? Gente, meu filho falou assim, meu filho e minha filha estavam ali falando assim, que um ia fazer a covinha e o outro ia colocar a sementinha do feijão. Eu peguei a máquina lá, trouxe a máquina ali pra... Porque ela é uma plantadeira, pessoal, pra quem não conhece. Vamos lá fora, crianças, pra mostrar, pessoal. Pessoal, então, agora, a gente vai colocar aqui o feijão na maquininha e as minhas crianças vão ver a primeira vez, pela primeira vez na vida deles, como planta feijão com a maquininha. Até a Clarice vai ver aqui, ó. Filho, você tá vendo aqui? Olha como é que a gente faz. A gente vai colocar o feijão aqui dentro da maquininha, ó. Olha aí, quase encheu. Vem cá, filha, mostrar aqui pro pessoal. Vou pegar o feijão aqui. Olha só, quase encheu aqui, ó. Tá bem aqui assim, ó. Tá bem aqui assim, ó. Pronto, filha. Não, não mexe, não. Vai cair uma sementinha. Aí. Aí. Agora, gente, Aqui a gente vai fazer a regulagem da maquininha. Olha só, filho. Aqui a gente vai fazer a regulagem da maquininha pra sair a sementinha aqui. Daí quando a gente bater a máquina no chão, ó. Você vê, ó. Ela já desceu. Já desceu a sementinha aqui, ó. Já desceu a sementinha aqui, filho, ó. Já desceu a sementinha aqui, filha. Tá vendo? Ó. Agora eu vou abrir aqui, ó. Olha lá. Saiu. Ó que eu vou mostrar pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Saiu sete sementinhas. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar. Ixi, tá muito apertado assim. Vou ter que pegar o alicate lá. Ah, não. Deu. Ó. Eu vou fechar aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tem essa regulagemzinha, essa chavetinha. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui tem essa chavetinha, ó. Pra quem não conhece a maquininha. Ela tá suja, gente, porque eu acabei de pegar lá na casinha, lá. E ela tava lá abandonada faz muito tempo. E eu peguei só pra implantar um feijãozinho aqui. Ó, daí aqui tem essa chavetinha. E a gente faz isso aqui, ó. Só que a mão é meio durinha. Daí aqui puxa e aperta, ó. Ó. Ela abre e aperta. Aqui sai menos semente. Agora vamos ver quanta semente vai sair. Aqui, ó. A Clarice já pegou todos os feijãozinhos. Não sobrou nenhum. Agora vamos ver quantos vai sair aqui, ó. Ó. Já desceu lá. Agora... Nossa, saiu mais. Então, tem que puxar pra sair menos. Saiu nove agora. Saiu nove semente. Então é o contrário. Então é o contrário aqui, ó. Tem que puxar pra... Pra sair menos. Não. Nossa, saiu mais de novo. Tá difícil pra regular aqui, gente. Saiu dez. Cada vez sai. Não. O padrão de planta do feijão é quatro sementinhas, gente. Ah, agora sim. Quatro sementinhas. Olha aqui, ó. Mostra aqui, filho. Vem cá. Olha aqui, ó. Quatro sementinhas. Tá vendo? Tá mostrando aí, filho? Aqui, quatro. Agora a gente vai... Ó. Três. 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 Duas. Uma. Duas. Ó, tá bem... Quase, quase bom já. Vamos... Vamos regular um pouquinho mais pra sair um pouquinho mais de semente. Aí. Agora... Aqui, vamos colocar aqui. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Olha aí, gente. Tá regulada a maquininha. Já tá saindo bom. Pronto, filho. Não, não, não. Olha aí, gente. Tá regulada a maquininha. Agora a gente vai lá pro eixo. Mostrando aqui pras crianças como que é a planta de feijão. Né? E agora a gente vai... Não é fazendo covinha, filha. Não é fazendo covinha. A própria maquininha aqui, ela vai fazer a cova. Ó. A própria maquininha, ela faz a cova e planta a sementinha. Entendeu, filha? Sim. O que tem recado, é um recado direto, né? Eu vou plantar esse feijãozinho, gente, ali do outro lado ali, onde tá limpo, pra aproveitar o terreno, que é uma parte ali que tá limpa, e aí a gente vai aproveitar aquela partezinha lá, pra... Pro feijão, já foi plantado uma época ali, um feijãozinho, foi em 2016. Deu muito bem o feijão ali. Na verdade, a época de feijão bom mesmo, é tempo de agosto, é época de agosto, até final de agosto, começo de setembro. Então a gente vai plantar agora, que na vez que eu plantei ali, foi em outubro, e deu muito feijão, né? Mas aqui a época de feijão mesmo é mês de março e mês de agosto, né? Se fala o feijão de agosto e feijão de março. Eu não preparei a terra aqui pra cima, gente, porque tinha que roçar ali, eu não tive tempo, e lá tá bem limpinho já, tomara só que as galinhas, as aves, não estraguem nossa plantação de feijão, né? Mas eu vou ver se eu planto lá um litro de feijão, beleza? Vamos lá comigo então, gente. Vou. Olha só como é que faz, criançada, ó. Daí bate e faz assim, ó. Daí fica a covinha ali, ó. Tá vendo? Olha lá, já. Olha lá, tá vendo? Ó. Bebe! Olha lá, ó. Três sementinhas de feijão, ó. Viu? Entendi agora. Ó. Tá vendo? As crianças acharam que ia ter que fazer a covinha. Acharam que ia ter que fazer a covinha e colocar a sementinha do feijão, mas não é. Né? Vocês querem ir lá ver? Querem. Beleza, então. Vamos lá. A gente vai plantar esse um litro de feijão aqui. E vai produzir muito feijão. E lembra de quando eu era criança, gente. Minha mãe, meu pai, plantando roça com essa maquininha assim, ó. Com a maquininha dessa aqui. Antigamente era com duas, né? Antigamente não. Ainda tem, né? Tem uma que é aqui e a outra do outro lado. Uma é pra semente, a outra é pra adubo. Ou pra uma semente de milho, semente de braquiara, capinha, onde quer fazer, formar pasto, né? Mais ou menos assim que funciona. Mãe! Você vai também, Clarice? Olha lá, Clarice. Olha lá. Ô, Clarice, você não vai. Elas saem correndo, ó. Você não vai. Hã? Vamos lá? A Clarice não larga a gente, não. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 o próximo vídeo.